Em assembleia realizada na manhã de hoje, professores do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, decidiram manter a greve iniciada na semana passada. Eles pedem a regularização dos pagamentos salariais que há três anos sofrem atrasos e o retorno de gratificações cortadas pelo atual prefeito. Três anos de atrasos, irregularidades e incertezas que criaram grandes problemas para centenas de famílias. Há três anos eu estou amargando dívidas, estou acumulando problemas, ocorrendo problemas de saúde. Na semana passada eu cheguei ao extremo de ter a luz da minha casa cortada, o meu telefone foi bloqueado por falta de pagamento. Porque simplesmente eu já estava completando dois meses sem receber nenhum salário nesse intervalo. Em greve, os professores da rede municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, não têm previsão de data para o pagamento do salário de setembro. A gente já teve fase de ficar três, quatro meses sem receber. Já tivemos os nossos salários parcelados em oito vezes, em até oito vezes, com parcelas de menos de R$ 200. Nos últimos um ano e meio, um ano e oito meses, nós também estamos sendo escalonados para esse pagamento. Então, quem recebe menos, recebe primeiro, porém com um atraso muito grande também. Dúvidas, adoecimentos e desespero são os resultados do descaso. Hoje nós temos casos de professores que perderam o plano de saúde, que tiveram que vender bens seus, que tiveram comandade, que foram despejados. Em muitos casos, infelizmente, a gente chegou de um extremo, onde a pessoa chega a realmente desistir da vida. As condições são insalubres também para os alunos. As escolas apresentam rachaduras, vazamentos, falta de materiais básicos de ensino e de uniforme para os estudantes. Na escola, falta o básico. Desde a folha de papel ofício, lápis, borracha, caderno, nenhum material foi entregue para os alunos esse ano. A principal reivindicação da categoria é que ninguém fique para trás. Sendo criado um calendário de pagamento que inclua ativos e inativos, já que parte da categoria ainda não recebeu o 13º salário de 2017. E os aposentados sofrem com atrasos ainda maiores. Pedem também a aprovação pela Câmara Municipal da inclusão de cargos no plano de carreira e da volta de gratificações que foram cortadas. A situação de Caxias é muito complicada. E mais complicada ainda, porque a gente sabe que tem recurso. É um dos municípios com a maior arrecadação. Para onde está indo o dinheiro? O governo, esse especialmente, ele não está ligando para nada. Além de não ligar, ele debocha, ele nos hostiliza, ele nos chama de vagabundas. E você precisa de inspiração para dar aula. Você precisa sair, você precisa se distrair, você precisa comer. A gente já não sai, já não se distrai, já não consegue ir a uma exposição há algum tempo. Agora ele está tirando comida do nosso prato. E isso é muito sério, é muito caótico para a gente. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias afirma que depositou ontem os salários de agosto dos professores ativos, que ganham até R$ 4.406,00 líquidos e que os aposentados receberam salários de julho. Disseram ainda que novos pagamentos serão realizados nos próximos dias, de acordo com a entrada de receitas. Disseram ainda que novos pagamentos serão realizados nos próximos dias.